Vai embora daqui agora, levanta, 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 você vai embora daqui agora Cadê o meu vestido? Não acredito Olha, eu não acredito Lorena! Lorena! O que foi, dona Juliana? Só me enxer a roupa, tudo bem? Tá lavando a louça Não, não está tudo bem, Lorena Eu estava aqui, no meu guarda-roupa, procurando o meu vestido preto e não estou achando Cadê? Eu te falei que é pra lavar ele só aos domingos E hoje é terça-feira, Lorena, cadê o meu vestido? Uai, dona Juliana só usou, ele estava sujo, eu pus pra lavanderia lavar Eles buscaram aqui na portinha O problema é seu, Lorena, o problema é seu Olha aqui, eu já falei uma, eu falei duas, eu falei três, eu falei inúmeras Inúmeras vezes que é pra lavar esse vestido no domingo Só que eu acho que entra e sai aqui, né? Porque você não faz nada direito, não presta atenção em nada que eu falo Se vira e acha o meu vestido Se vira! Mas, patroa, a lavanderia não abre no domingo, é só buscar o ontem Com certeza não está pronta ainda, se não tinha ligado pra eu buscar, ou então tinha trazido, patroa O que eu vou fazer? Só vou usar ele sujo Olha aqui, você vai lá na lavanderia a pé, vai buscar o meu vestido, vai lavar na mão e vai secar Porque eu quero ele, entendeu? Eu quero o meu vestido Mas, patroa, mesmo se eu for lá buscar, lavar a mão e pôr pra secar, a senhora vai vestir ele molhado, patroa A senhora tem tanta opção de vestido aí Olha aqui, Lorena, se eu quisesse outro vestido, aqui ó, olha o tanto de vestido que eu tenho, entendeu? Eu usaria outro vestido Agora, eu te falo uma coisa Se o meu marido assinar esse divórcio hoje, a culpa é sua A culpa é toda sua Mas, patroa, o que eu tenho a ver com o divórcio de vocês se o Ronaldo terminou com a senhora bem antes desse vestido? Ele terminou comigo por minha culpa, Lorena? Você tem certeza que você está falando isso? Sai daqui, sai daqui, Lorena, sai daqui antes que eu te esgane, vai! Sai! Sai daqui, Lorena, sai daqui! Mas, patroa, sai! Vai, anda louco! Ai, não acredito, não acredito! Aquele vestido era a certeza que ele ia voltar comigo Oi, patroa Oi? Oi pra quem, Lorena? Oi pra quem? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar o dia da senhora? Pra te ajudar? Ah, tem! Tem! Sumi! Você podia sumir, Lorena! Sabe por quê? Porque você não sabe cumprir nem o mínimo trabalho que você tem que fazer A sua obrigação era só lavar a roupa aos domingos Você sabe a diferença de domingo pra terça? Ah, parece que não, né? Parece que não! Mas, patroa, não sou eu que controla a lavanderia que veio buscar E foi o dia que teve pra poder entregar Eu falei pra eles que eu tenho urgência nesse vestido Mas não foi culpa minha Então, sabe o que você deveria ter feito, Lorena? Pegar do meu vestido e ir lá, ó, a pé A pé! E lavar do meu vestido Agora, quer saber de uma coisa? O meu marido assinou o divórcio por sua culpa É tudo culpa sua, Lorena! Culpa sua! Sai daqui! Sai da minha frente! Mas, patroa, eu não tenho culpa, não, patroa A senhora tem que entender que a lavanderia atrasou Eles estavam lá com um problema nas máquinas Eu não quis pegar o vestido da senhora antes E se a senhora fala Eu tinha ido, mas a pé eu não consigo Porque é muito longe, é três setores daqui Ai, Lorena, olha Você é um inútil Você não sabe fazer nada, nada Sabe o que é nada? Eu não sei pra que eu te contratei Você não me serve pra nada Só me dá problema e dor de cabeça Sabia? Patroa, eu vou buscar uma água pra senhora A senhora tá muito nervosa Já volto, viu? O que é que eu vou fazer agora? Ai, o que é que eu vou fazer agora? Culpa daquela inútil Culpa dela Se eu tivesse ido com o meu vestido preto Eu tava aqui, ó Linda, belíssima Casada, com dinheiro Mas não Tô aqui, parecendo uma palhaça Toma uma água A senhora vai se sentir melhor Que nojo O que é isso? Você pegou essa água da torneira? Não tem água gelada nessa casa não, Lorena? Eu comprei um filtro pra quê? Eu pago a energia pra quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tacar isso aqui na sua cara, Lorena Pra você aprender a trabalhar direito Mas eu trabalho, eu faço tudo pra senhora Dá licença, dá licença Sai da minha frente Oi, patrulha, então foi um trabalho hoje? Ai, Lorena Meu trabalho foi ótimo Incrível Mas e o seu? E o seu? Por que que esse chão tá imundo até agora? Eu te pago pra quê, Lorena? Você chega aqui oito horas da manhã e passa o dia inteiro fazendo nada? Mas eu só comecei a limpar a casa mais tarde Porque eu fui lá na tal lavanderia buscar o vestido da senhora A pé ainda Bem feito Bem feito, Lorena Tá? Bem feito Porque é tudo culpa sua mesmo Mas Você foi buscar meu vestido agora? Agora? Depois que eu já tô toda lascada? Que eu tô solteira? Sem dinheiro? Sem marido? Ah, não, ó Ué, patrulha Eu fui buscar a lina da senhora Ainda cheguei lá e dei a brota neles Falei, olha, por culpa de vocês o atraso A minha patrulha brigou comigo Mas assim Em relação ao atraso Eu já vou deixar tudo limpinho Tô te passando um paninho Com o vejante Aí vai ficar tudo bonitinho, tá? Do jeito que a senhora gosta, tá? Que pano com o vejante o quê, Lorena? Que pano? Essa casa tá precisando de água Por que você não joga água? Um sabão? Esfrega? Uai, mas dona Juliana Eu joguei água ontem nessa casa Com sabão Rapei tudinho Joguei umas três águas Deu trabalho, ó Aí hoje eu tô passando só um paninho Pra dar aquele brilho, sabe? Brilho? Ah, não Ah, não Não, Lorena Aqui, ó Você quer brilho? Aqui, ó Brilho pra você Limpa Limpa Eu acabei de limpar É o que eu tô falando? Eu tô falando Aqui, ó Você vai limpar Vai esfregar com sabão Entendeu? Imprestável Trouxe um lanchinho pra senhora Ai, obrigada Um pãozinho com café O que que é isso? O que que é isso aqui, Lorena? Pão com manteiga? Cadê a minha geléia inglesa? Mas, dona Juliana Lembra que eu falei pra senhora Tinha que fazer compra Passear a lista Tudinho pra senhora A senhora não me deu dinheiro Nem foi lá fazer A culpa é sua É toda sua, Lorena Sabe por que que não tem compra Nessa casa? Sabe por que que não tem dinheiro? Porque o meu marido Divorciou de mim Ah, e você sabe por quê? Eu digo mais É por causa do vestido Que você não lavou Sabia? Mas, senhora Não tem culpa Eu já expliquei várias vezes Várias, várias Que quem passa aqui É a lavanderia e pega Eles pegaram no dia E demoraram em entregar Não tinha como eu buscar Tá querendo dizer Que a culpa é minha? Tá querendo dizer Que a culpa é minha? Ah, não, ó Eu perdi todas as minhas paciências Com você Porque você é uma inútil Você não trabalha direito Faz o sabor Bebe o seu café aqui, ó Que isso, dona Juliana? Eu sempre faço o melhor pra senhora Eu sempre dou o meu melhor Me dou nessa casa A senhora só me trata desse jeito Eu tô cansada Eu não tenho culpa Trouxe o pão da senhora A senhora não faz compra A senhora me trata Me esculachando E eu tô cansada já disso Faz o favor De calar a sua boca Cala a boca Cala a boca E limpa essa porcaria Dá licença Tá limpando igual a sua cara, né, Lorena? Igual a sua cara Aliás Você vai embora daqui agora Levanta 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 Você vai embora daqui agora Vai, sai Sai daqui Sai, sua impensável Ai, espera Mojeta Vai, some daqui Espera Só minhas coisas Minhas coisas Só troca Sou impensável Dá licença E não volta mais aqui Entendeu? Minhas coisas Ai, isso aqui zona Ai, que bagunça Ai, eu vou ficar louca Como que eu vou arrumar essa casa? O que que eu vou fazer da minha vida? Ai, Lorena Eu preciso da Lorena Que bagunça, que bagunça Ai, eu não aguento mais Lorena, Lorena Eu vou ligar pra Lorena Devo somar Aqui Lorena Atende, atende Oi, oi Lorena Tudo bem, Lorena? É, então Então, a dona Juliana Então, a dona Juliana Lorena Eu queria pedir desculpas Por tudo Eu sei que eu fui muito rude Muito grossa com você Mas assim Eu queria pedir desculpas Pessoalmente Pode ser? Você pode vir aqui em casa? A gente conversa melhor Oi, Entra Fica à vontade Licença Vamos conversar lá dentro? Entra Só não repara Não repara Não repara Não repara Não repara Vem Não repara Não repara Não repara Não repara Finge que não tem nada Aqui, viu? Nossa, as coisas estão assim Até hoje Então, Lorena É que por conta do trabalho Eu não estou conseguindo Arrumar a casa Sabe? Está uma correria Está uma loucura Tudo É Dá pra ver, né? Acho que a Aurinha Está fazendo falta Nessa casa É isso É exatamente isso Eu estou sentindo a sua falta, Lorena Eu preciso Eu preciso muito, muito Do seu serviço Volta Por favor Volta a trabalhar aqui Eu prometo que eu vou aumentar Seu salário Eu vou aumentar Você não, viu? Dona Juliana A senhora me distratou demais E outra Eu não quero que a senhora Me chame de volta Só por causa de trabalho Trabalho tem um monte aí Que faz Não Não é por isso, Lorena Eu reconheço que eu errei Que eu fui muito rude com você E eu reconheço o seu trabalho Sei que você é atenciosa Cuidadosa O problema sou eu O problema sou eu Tá? Me desculpa E volta Volta a trabalhar aqui Por favor Mas a senhora tem que me prometer Que vai me tratar bem Porque eu Sério mesmo Eu estou cansada De ser esclalachada pela senhora Tudo que eu faço está ruim Tudo que eu faço está ruim Prometo Eu prometo Está tudo certo Tudo certo Ai, obrigada Obrigada Ai, obrigada, Lorena Tá bom Tá meio sujo, né? Não está muito legal Tá É Eu já vou começar amanhã Tá bom? E aí Aquele nosso combinado Do pagamento E me tratar melhor, né? Com certeza Fica tranquila, viu? Eu vou aí, tá? Eu vou te acompanhar Obrigada, viu?